Legendas por TIAGO ANDERSON 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 cabeça. Sabe qual é o problema da Fúria? Eu vou te falar o problema da Fúria. Você quer uma análise? Uma crítica? A Fúria virou muito multigaming, cara. E agora, antes, a p*** da Fúria de CS perdia, o Akari, o Jaime, o Cris, o Rafa, o Neyney, eles ficavam abalados porque só tinha o CS. Agora vai perder aqui, mas aí o outro time lá, o de LOL ganha, o do outro ganha, o do Free Fire ganha, cara. E aí, é isso daí que tá acontecendo, BT. E eu não assisto essas outras modalidades, cara. Eu não assisto, cara. Closes. Passando já, passando. Tô queimando. Ah, tô queimando. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O moleque pega as bolas, velho. Mano, pode estar varando esse cara aí. Varanda. Nossa, amassei muito, velho. Tá maluco, velho. Tá estranhando. Mas passou da molotov, BT. Aí, ó, 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 moleque joga, cara. Que isso, cara. O que, o que, o que tá me incomodando, o que tá me incomodando, é que nós não tá tendo chance alguma, se alguma, cara? Caverna. Tem alpe perto do banco aí, chuchucão. E aí, ó, ó. Ele está indo. Ele está indo. Ele está indo. Um filhote de leão, um raio da manhã. Pô! Para de me ligar, cara! Estou dando meu show, seu vagabundo! Vai, volta. Mais uma. Voltou. Calma, calma. Mais uma. Quatro. Três. Dois. Acabou! 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 Foi mal. Desculpa. Ela foi lá no... Ela foi pra matar o Joel, viu? Seguindo 7 segundos. And the M4 presses forward. No! Niko gets it to a 1v1 now. 10 HP up towards Frozen, and he knows he's the B anchor. He's got a lot of time to work with, and Frozen, does he see him relocating to a 2v1 position, Niko! Pega tão bem quanto as balas da T1, mano. Pega mesmo. Pega, não pega? Falando em CF School, né? Ué, ué. Andando pra frente, velho. Todo cagado na smoke, velho. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CS GO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. É a trabalho. Não é porque eu vou estar num hotel... Eu também quero ir a trabalho também, hein? Eu também quero ir a trabalho, é... Lindinho, você me leva junto pra ir a trabalho? Também com você? Lá em Gramado, no inverno... Vai te f*** dele, minha. Eu não vou te levar não, cara. Seu vagabundinho, seu japonês safado. Se eu for pra cadeia, você vai querer pedir pra ir também? Você vai querer ir pra cadeia também? Eu tô indo pra cadeia, vamos lá? Olha aí, tá vendo? Mexe com o Lindinho, mexe. Eu tenho uma criança na palda de quartos, né? Você vai chegar aqui na alaino. E que ele bulkha de quartos do Flamengo, eu acredito? É isso aí, eu acho. Se ele emprega de quartos doiff, estava... Pode fazer outra vez, ele se torna a gömdo da quartos doiff. Mas é só um caso de timing de quartos doiff. 飛ron ele e garanta... O que é só um caso de tempo. Logo, ele se torna a lá. Má-se doam de quartos doiff. E o que é claro de tira uma vez, não é? O que é o caso, ele se torna ao fim! Ele ir para um tempo. O que? Bora É eu que vou, você? Vai Pede Glock sem vergonha Pera, é no primeiro? No segundo né mano Ah, roxomei, roxomei isso aí embaixo do lado do rato Vem, vem, vem Vem Levanta mano Levanta Agora corre Ah Fala dele Isso pra nada Um bala É o up Caralho Olha o molho Vai roxar meio, vai roxar meio Temos junto e aqui Puxo, mano é possível mano A namorada desse cara deve tá feliz pra c... Deve tá feliz pra c... Mano, que pistola é essa? Que pistolão é esse? Que isso? O cara atira assim ó Que isso? O... o teclado ficar piscando gasta FPS galera? Não né? Memória alguma coisa? Não né? É LED né? LED é... É LED fora Vamos Aqui sou eu Me respeita, me respeita Vamos lá Confia, confia É... Nossa Que beleza hein? Esse... esse é aquele round que pro time de CT é round que é bom perder Ó o cara, o cameraman meio que tirou onda, fez tipo negativo pro cara, você viu? Ah é é, fala o bote em direita Tem em cima aí ô Lindinho Beleza Boa Boa, como você sabia? Opa Eu escutei pô Não sou surdo Ah É verdade Tem arma aí? Abre 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 Tem um tapete 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 Nossa f*** Eu tô na faca aqui viu bola Tem um... carro Ta bom Ta bom Ta bom Ta bom Última no carro, Última no carro Ele tava pegando toda banana Certeza? Tinha, certeza Ai, eu acho que essa calda errada Ai, eu já caí em cima dele Eu dei umas 15 facadas neles Nossa Ahahahahahahaha Ahahahahahahahahahahahahahahaha Calma, calma Ainda deu, temos um sonho Hahahaha 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 Fast B Very fast indeed Com a nade E a spray should be able to chew the mark He will kill Dizzy But the line up for Zantarez And he's not done 4 kills in an instant And the ace for Zantarez